Bom dia, bom dia, bom dia e nos perdoem, bom dia, bom dia, bom dia, foi mal aí, a internet pegou a gente aqui de surpresa, nos perdoe, bom dia todo mundo, Leandro, Carolina, Dona Carolina, Leandro, ei Daniele Leão, uau, Gabi, bom dia, Senhor seja contigo, ei Nilde, Edivaldo, ei Silvio, ei Juliana, ei Sida, glória a Deus é, cadê vocês? Deu pau aqui, custou entrar, graças a Deus, graças a Deus, se eu tivesse sozinho não ia conseguir fazer isso voltar de repente a senha some e fica desse jeito, obrigado, obrigado todo mundo, mas o Senhor tem um propósito nessa sala de oração o Senhor tem uma palavra pra você, nessa manhã, gosto muito de lembrar que o Senhor é a nossa justiça você não será injustiçado, você não será passado pra trás, você não será enganado, não será roubado, sabe? porque o Senhor é o seu juiz, o seu protetor, o seu guardador, ei Jaime, bom dia, ei ei Sara, bom dia, bom dia a todo mundo, ei Angela, ei Poliana, bom te ver por aqui, Deus te abençoe Rodrigo, o Senhor seja contigo, ei, ei, todo mundo, Deus abençoe vocês, Deus Alexandre, Marlon, ei Liana, Penido, Deus te abençoe Ana Clara, bom dia, então eu vou ter que tirar o atraso aqui agora, o Senhor abençoe vocês olha, você ouve muito dizer que você nasceu de novo, você é o nascido de novo, não é? isso não é uma simples melhora, tá? é isso que eu quero ver com você nessa manhã, porque esse ano você vai andar em dimensões nunca, nunca visitada por você, então o novo nascimento não é uma simples melhora, não é, o novo nascimento é a sua inserção numa nova dimensão de vida, eu preciso que você creia nisso, o texto tão conhecido de 2 Coríntios 5,17, a produção vai anotar aí, diz assim, bom dia Patrícia, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, vamos combinar que você não estava em Cristo, você pensava que estava em Cristo, você pensava, você diz, não, eu sempre fui um cristão, foi nada, você era enganado, havia uma confusão aí, mas de um tempo para cá você se posicionou, aí você nasceu de novo, e agora você tem acesso a uma nova realidade, acesso a uma nova realidade, é isso que você precisa viver, é isso que você precisa compreender, você tem acesso a uma nova realidade, você agora no mundo do Espírito, a sua voz é ouvida, a sua voz é ouvida, os seus gestos são significativos, tudo se fez novo na sua vida, agora você vive mesmo uma nova realidade, a sua oração é precisa, a sua fala tem peso no mundo do Espírito, o mundo físico obedece você, o mundo espiritual obedece você, há uma autoridade através das coisas que você fala, bom dia Céus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, você tem autoridade, Deus por meio de Jesus e a obra dele na cruz, disponibilizou um acesso a você, você sabe acesso, sabe aquela carteirinha que você passa no aeroporto, você entra e sai, não é aquela carteirinha do delegado, não é, todo mundo quer ter uma carteirinha de delegado para entrar e sair, e assim você agora um novo nascido, você entra e sai, nos ambientes de guerra, você entra e sai, você desestabelece a feitiçaria na autoridade que é no nome de Jesus, e esse ano você vai muito lançar a mão desse poder, Dorvalina, bom dia, Emengarda, bom dia, Tiago, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe você, eu quero agora que vamos pular para o 2 Coríntios 5, 21, agora é 2 Coríntios 5, 21, lembrando que eu abençoo o seu corpo físico nessa noite, nessa manhã, eu abençoo as suas artérias, o sopro de Deus, lembra, Deus soprou as narinas de Adão e aquele sopro deu vida a Adão, mas esse sopro ele não foi curto, ele não foi limitado, creia comigo, esse sopro na pessoa de Cristo, ele é real nas suas narinas hoje e o seu pulmão, as suas artérias, os seus órgãos físicos, a sua estrutura biológica é toda tocada nessa manhã, por isso o câncer sai, por isso a maldade sai, por isso o bloqueio da mente, o bloqueio da alma é desembarassado nessa manhã, creia comigo, creia comigo, creia nos processos de Deus, na sua vida, em nome de Jesus, e eu falava para você, de 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus chega para ele e fala, você vai se tornar o pecado de todos, para que o pecado de todos não estejam sobre eles e não haja maldição sobre eles e não haja condenação sobre eles, você entende? Então, o meu pecado não traz maldição sobre mim, porque Jesus se fez o meu pecado, o seu pecado não traz nenhuma lesão mais para você, depois que você se posicionou, porque Jesus se fez o seu pecado, ele interviu, ei, entende comigo, deveria ter uma maldição eterna sobre você, deveria ter, eu creio, pastor, isso Cida, sabe Cida, você deveria ser condenada, fuzilada, mas Jesus então falou, o pecado da Cida está em mim, o pecado do Cláudio, o pecado da, olha o tio Pedro aí, ei tio Pedro, que saudade cara, o senhor te abençoe e te guarde, esquece da gente não, o pecado da Carminha, Jesus foi lá e falou, agora esse pecado é sobre mim, que vai essa condenação, imagina isso, ele se fez pecado no nosso lugar, o texto de 2 Coríntios 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, essa manhã declaro que você é justiça de Deus, declare isso, diga ao mundo do Espírito, eu me tornei justiça de Deus, eu fui justificado, ah, tanta mal que você carrega consigo, indevidamente, por não saber que você foi justificado, sabe quando você paga uma conta que já foi paga, a sua conta já foi paga, não precisa pagar, aleluia, ser livre, ser livre nessa manhã, obrigado, louvado é o nome do senhor, eu quero amanhã pedir a sua atenção especial, tem um convidado, sabe, um convidado vai entrar aqui conosco, muito especial, carrega com ele uma graça, muito linda, possivelmente você vai experimentar algo novo na sua vida amanhã, então, amanhã, se você puder chamar mais convidados, vai ser muito legal, bom dia, bom dia Cláudia, bom dia Luciana, bom dia a todos nós, louvado é o nome do senhor, louvado é o nome do senhor, vou ler de novo, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, só um nesse planeta, nesse mundo, não conheceu o pecado, que foi Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus, o pai dele, o fez pecado por nós, para que o meu pecado, para que a minha estupidez, para que a minha nojeira, não trouxesse prejuízo para mim, pensa nisso, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, você é justificado Bia, você é justificado Cláudia, você é justificado a Geralda, aleluia, louvado é o nome do senhor, louvado é o nome do senhor, nessa manhã, que o seu corpo físico seja abençoado, nessa manhã, que a bênção, que o cuidado, que o zelo de Deus, seja sobre a sua vida, aleluia, louvado é o nome do senhor, Deus te abençoe, Carminha, Deus te abençoe, Carla, aleluia, Deus te abençoe, Quênia, Alexandre, Deus abençoe todos vocês, nessa manhã, louvado, é o nome do senhor, dentro dessa compreensão, que aquele que não, conheceu o pecado, Deus o fez pecado, vamos ler, um outro texto, Gálatas 3, verso 13, anota aí, Gálatas 3, verso 13, em Nádia, em Erli, Sávio, Deus te abençoe, o senhor seja contigo, Gálatas 3, 13, diz assim, mas Cristo, nos resgatou, da maldição, a lei, tinha uma maldição, para cada um de nós, porque a lei, pune, não é? A lei, não conversa, a lei, ela pune, mas Cristo, nos resgatou, nos tirou, do fuzilamento, nos tirou, do paredão, creia comigo, pois as escrituras, dizem, maldito, é aquele, que foi parar na cruz, então Jesus, foi parar na cruz, para que a punição, não estivesse sobre nós, o que garante isso, é porque a lei dizia, ó, quem for para a cruz, ele foi no meu, eu deveria, ter ido para a cruz, você deveria, ter ido para a cruz, louvado, é o nome do senhor, e diante dessa realidade, é aí que eu quero, celebrar com você, por meio de Cristo Jesus, gentios, como nós, fomos abençoados, a bênção, que foi liberada, a Abraão, ela se estendeu, a mim e a você, Deus disse que, a Abraão, que ele seria abençoado, e todas as famílias da terra, e aí, essa realidade, de Cristo se fazer maldição, no nosso lugar, permite, que a bênção de Abraão, seja até, chegue até você, chegue até a sua casa, por isso, eu quero abençoar, a sua mesa, nessa manhã, eu quero abençoar, o seu, celeiro, nessa manhã, eu quero abençoar, a sua, a sua, a sua finança, nessa manhã, a sua vida financeira, eu quero abençoar, os recursos, eu quero abençoar, o seu dinheiro, ah, gaste bem, o seu dinheiro, se alegre, com aquilo que Deus, tem te dado, aprenda a viver contente, eu abençoo você, com contentamento, nessa manhã, o apóstolo Paulo dizia, aprendi, a viver contente, viva contente, recebe, abençoo, seu dia, suas decisões, suas escolhas, em nome de Jesus, louvado, é o nome do Senhor, quero aproveitar, chegou recentemente, a nossa comunidade, tem menos de um ano, que você está conosco, sábado, eu vou oferecer um café, o Gabi, vai com o Wendel, viu, o Wendel falou que vai, então você tem que ir com ele, não é, então, você vai estar conosco lá, eu quero simplesmente dizer, seja bem-vindo, e abençoar, a sua caminhada conosco, tem pessoas que, frequentam a igreja, e não desfrutam, da bênção, que Deus libera, naquele lugar, sabe, como a nossa igreja, é abençoada, nossa igreja, é próspera, Deus desata, Deus faz, Deus estabelece, mas, mas, tem pessoas que, são imunes, elas não, elas não tocam o favor de Deus, elas não recebem, o Wendel aí, não é, elas não são ministradas, as promessas, não tem chegado até elas, e eu quero, como sacerdote, daquela casa, dizer, seja bem-vindo, seja próspero, nesse lugar, seja próspero, sejam prósperos, aqui nessa sala de oração, sejam prósperos, na nossa igreja, na nossa comunidade, a regra de fé, que nós temos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia, não é, então, esteja conosco, o nosso foco, é o reino de Deus, essa semana, nós começamos a, o serviço das, das cestas básicas, essa semana, a sua igreja, já está entregando, cesta, a mais ou menos, 60 famílias, olha que legal, e você colhe essa bênção, você vai, vai colher essa bênção, um real, que você coloca lá, no gasofilácio, é uma semente, e ela se multiplica, aleluia, o seu apoio, a sua oração, é, a sua, o seu aleluia, o seu glória a Deus, então, eu te peço perdão, pelo atraso da internet, foi, eu não sei explicar muito, mas a Cláudia, não conseguiu entrar, não é, nos perdoe, pelo atraso, deu 8 horas, e 10 minutos, e amanhã, ei Cássia, e amanhã, nós temos um convidado, Pedro Rodrigues, Pedro Antônio Rodrigues, Deus abençoe, e amanhã, nós temos um convidado especial, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, de todo o mal, nesse dia, te livre, de toda a mutilação, de todo o acidente, até amanhã, no poderoso nome de Jesus, obrigado a todos, e amanhã,